E o canal Os Pingos Noziz superou, pra não dizer, humilhou o canal do Antagonista aqui dentro do Youtube E no vídeo de hoje a gente vai analisar os números destes dois canais Seja número de inscritos, seja visualizações, realmente Os Pingos Noziz passou o carro em cima do Antagonista E hoje é referência em formação Você gosta do canal Os Pingos Noziz, Pad Pan? Gosto muito, é muito bom! É verdade, é um excelente canal E o canal do Antagonista, você assiste? Eu não, eu só entro lá pra Pé de Slime Tá certo, você é muito inteligente E parece que as pessoas tem feito igual ao Pé de Pano Por exemplo, quando a gente olha os números que é possível se acompanhar através do Social Blade Que é um site que qualquer pessoa consegue acessar Pra poder verificar qualquer canal no Youtube que tem interesse A gente vai ver que Os Pingos Noziz já tem aqui 2.570.000 inscritos e não para de crescer Já o canal do Antagonista tem apenas 750.000 inscritos acumulados E nos últimos 30 dias, o Antagonista somou mais 7.000 inscritos em seu canal Já o canal Os Pingos Noziz ganhou 70.000 inscritos e merece ganhar muito mais inscritos, né Pad Pan? Sim, eles tem um excelente conteúdo É verdade, também acho Na questão das visualizações, nos últimos 30 dias Os Pingos Noziz fez 49.700.000 visualizações Já o canal do Antagonista fez apenas 3.800.000 visualizações Então, o Antagonista já tem menos inscritos acumulados Também ganha menos inscritos por mês do que o canal Os Pingos Noziz E a audiência dos Pingos Noziz é muito superior à audiência do canal Antagonista, né? A gente conseguiu ver isso em visualizações Também é muito claro, pra quem acessa aqui o canal, qualquer um consegue perceber, né? Por exemplo, se a gente vir aqui nos últimos vídeos dos Pingos Noziz A gente vê que o vídeo postado há 19 horas atrás Tem 124.000 visualizações Aí também um vídeo também há 19 horas atrás, com 36.000 E daí por diante, né? Eles postam vários vídeos e fazem muitas visualizações Como esse aqui, por exemplo, que a gente viu do Acordão entre a China e o Vaticano Temos aqui 232.000 visualizações Já o canal do Antagonista, a gente vê que eles fazem bem menos visualizações por vídeo Por exemplo, há 22 horas atrás, eles fizeram aqui 20.000 visualizações E também há 23 horas atrás, 26.000 visualizações E tem vídeo deles que não passa aqui de 4.000 visualizações, ó Tá com 4.700 este aqui Então assim, é claro que a relevância dos Pingos Noziz hoje no cenário da política É muito superior e as pessoas realmente preferem se informar pelos Pingos Noziz Também tem a questão da aprovação, né? Por exemplo, quando a gente olha este vídeo clássico Aquele vídeo onde o Sérgio Moro tira a máscara, né? Esse vídeo aqui muito famoso A gente vê que eles tiveram aqui 326.000 dislikes E tiveram muita visualização, né? Mas foi muito rejeitado este vídeo Já o canal Os Pingos Noziz Que traz aí as lives do Capitão Bolsonaro, né? Tem sempre muita aprovação Na última live que foi postada no dia 22 aqui No canal Os Pingos Noziz Temos aqui uma live com 20.000 likes 284.000 visualizações Mas a aprovação é muito superior E aí vai... Decepção para a esquerda no Brasil Vale lembrar que esta live aqui Ela é transmitida também no Face do Capitão Bolsonaro No canal do Jair Bolsonaro Também em vários outros canais Como o Foco do Brasil E em outros canais mais aí, né? Então é uma live muito assistida E também muito aprovada Então é isso, pessoal O canal Os Pingos Noziz Hoje virou referência aí Com o pessoal se informando E o pessoal está aprovando bastante Pé de pano E eles têm que crescer muito mais É verdade Eles merecem muito mais sucesso Mas eu gostaria que você Que assistiu este vídeo Deixasse sua opinião Afinal, a voz do povo É a voz de Deus E aqui nos comentários A gente consegue ver O que diz a opinião pública Qual a sua opinião? Comenta aí embaixo Você prefere o canal Os Pingos Noziz? Ou prefere o Antagonista? Deixa aí embaixo Eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal Deixem o like E ativem o sininho É isso aí Faça como o pé de pano disse Muito obrigado Forte abraço!